A notícia que todos aguardavam finalmente chegou. Graciele Lacerda, esposa de Zezé de Camargo, está grávida. A confirmação da gravidez veio através das redes sociais e, claro, causou um verdadeiro alvoroço entre os fãs do casal. Porém, o que realmente mexeu com os ânimos dos internautas foi um suposto pedido de Graciele para que Vanessa Camargo, filha de Zezé, seja a madrinha do bebê. É isso mesmo que você ouviu. Nas redes sociais, a polêmica estourou. Muitos seguidores ficaram perplexos com a possibilidade, já que Vanessa e Graciele teriam enfrentado desentendimentos no passado e estavam sem se falar até pouco tempo atrás. Como assim, madrinha? Elas nem se falam direito, comentou um internauta indignado. Isso é só para causar polêmica em mídia, sugeriu outro seguidor. Os rumores aumentaram quando alguns fãs notaram que Graciele e Vanessa começaram a se seguir novamente nas redes sociais, levantando suspeitas de uma possível reconciliação. Será que o desejo de Graciele de unir a família será suficiente para deixar as diferenças de lado? Até o momento, nem Vanessa Camargo nem Zezé de Camargo se pronunciaram sobre o pedido de Graciele. O que se sabe é que a gravidez da influenciadora está trazendo à tona diversas questões familiares que pareciam estar adormecidas. Afinal, será que Vanessa aceitará ser madrinha do bebê de Graciele e Zezé? Digita sua opinião aqui nos comentários pra gente saber. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Até a próxima da gatinha!